Muito bem, já vimos o que é um pequeno projeto e agora a gente vai ver a visão geral de como é que nós vamos fazer para poder gerenciar o nosso projeto. Então, como faço para gerenciar o meu projeto? Eu vou te mostrar aqui uma visão geral, que depois a gente vai se aprofundar em cada um desses passos. Nós temos sete elementos fundamentais, ou sete passos, que você vai precisar colocar em prática para gerenciar o seu projeto. Um pequeno projeto ou um grande projeto sempre vai ter esses elementos fundamentais, sempre vai ter esses fundamentos. Nosso primeiro elemento fundamental aqui é a iniciação, ou início desse projeto. Deve existir um documento para o início desse projeto que nós chamamos de termo de abertura do projeto. Então, termo de abertura. Termo de abertura do projeto. E o que ocorre aqui nesse nosso termo de abertura do projeto? O termo de abertura do projeto, ele descreve qual é a motivação para aquele projeto, ou a justificativa para aquele projeto. A gente vai falar bastante dele num vídeo somente sobre o termo de abertura, numa aula completa, sobre vários exemplos de termos de abertura do projeto. Mas ele diz a motivação. Por que eu estou fazendo aquele projeto? A justificativa daquele projeto, portanto. E, consequentemente, ele deve conter aqui para a gente qual é a situação atual. Então, o Exis, que nós chamamos de situação atual, que é um problema ou uma oportunidade. Por que eu estou fazendo aquele projeto? Então, vou reformar a minha casa. Por quê? Porque a fachada não está bacana? Porque eu estou precisando expandir um quarto a mais? Por quê? Vou fazer uma festa junina com o Rôteri, por exemplo. Por quê? Porque existe uma oportunidade de nós arrecadarmos fundos, ou ter um problema porque não estamos com fundos suficientes. O seu termo de abertura do projeto, ele deve fazer a descrição dessa motivação justificativa à situação atual e colocar qual é o nosso objetivo. Então, ele vai definir aqui qual é o objetivo do projeto. Então, o objetivo do projeto, dado que nós não temos fundos suficientes, é que nós possamos, com a noite da pizza ou com a festa junina, arrecadar 20 mil reais, por exemplo. Nós vamos realizar uma festa junina com tais coisas. Ou eu vou fazer a reforma e o objetivo da reforma é ter um quarto a mais na minha casa para poder, por exemplo, minha sogra se mudar lá para a minha casa. Enfim, então eu estou colocando qual é o objetivo do projeto. Isso aqui define para a gente um alinhamento de expectativas muito importante com todos os interessados que vão participar do nosso projeto. Aqui nasceu o projeto. Ele não precisa ter muitas informações, porque aqui ainda é tudo preliminar. Então, a gente fala, Mário, mas eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Bom, você precisa pelo menos ter o objetivo do projeto. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu quero ter um quarto a mais, quero reformar a fachada, quero arrecadar 20 mil com a noite da pizza, eu quero terminar a minha dissertação de mestrado, quero fazer o meu TCC, eu tenho que ter um objetivo. O segundo elemento, agora já começamos com o nosso planejamento, é o escopo do projeto. E o que é o escopo do projeto? O escopo do projeto determina para a gente, de certa maneira, a situação futura, o to be ali, e as entregas, o que faz parte disso de maneira detalhada. Então, espera aí, se eu preciso de um quarto a mais, que outras coisas eu vou precisar? Vou precisar da pintura, vou precisar dos móveis, vou precisar da decoração. Aqui, o que nós estamos fazendo no escopo, na verdade, que aqui eu tenho a iniciação, aqui eu já estou entrando no planejamento, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é pegar aquelas informações aqui que eram preliminares, ok? Então, anota isso aí com muito cuidado, eram informações preliminares, e aí eu vou transformar isso em informações detalhadas. Agora eu quero um detalhe. E esse detalhe aqui vai envolver dois elementos, que vai ser um documento só para a gente, nós vamos criar um mapa mental com isso, mas se você quiser, você pode criar dois documentos também. Nós temos a estrutura analítica do projeto, a EAP, nossa famosa EAP, de gestão de projetos, que coloca todas as fases e todas as entregas que vão sair aqui. Então, eu vou ter uma fase de planejamento, uma fase de desenho, uma fase de arquiteto, depois eu vou construir o quarto, e eu vou pintar, e eu vou fazer a decoração, e vem todas as nossas entregas aqui. Não se esqueça que aqui é a visão geral. Estou te mostrando sete passos, né? Sete elementos fundamentais para a gente poder gerenciar um projeto. Você vai ter uma aula só sobre EAP. E aí você tem requisitos. Os requisitos são as nossas necessidades quantificadas. Mário, eu não sei fazer requisito. Como é que eu faço requisito? Requisito é a sua necessidade quantificada. Eu quero que o meu quarto tenha pelo menos 30 metros quadrados. Eu quero que o meu quarto tenha banheiro. Eu quero que o meu quarto tenha uma janela que abra automaticamente. Então, aqui, quando você pensar em eu quero, eu preciso, coisas nesse sentido aqui, que o seu stakeholder, o usuário, o cliente, você mesmo vão definir, a gente vai ter outros elementos aqui, porque ele precisa ser bem estabelecido, né? Não pode ser um critério vago. Eu quero um quarto bonito. Bonito para você é diferente de bonito para mim. Não, eu quero um quarto de 30 metros quadrados. Um quarto que tenha piso do tipo A, que tenha pintura lavável. Aí nós temos requisitos. Fez isso aqui, nós temos um terceiro elemento agora que todo projeto vai precisar ter. Eu vou passar para esse outro lado aqui para a gente, que é o cronograma. Então, o cronograma nos diz como nós vamos fazer isso aqui. Então, o cronograma é o como, de que maneira que isso tudo vai acontecer. Ele tem o quando, porque além de ter o como, ele tem o quando, certo? Ele nos diz logo quem vai fazer, porque eu vou ter as pessoas nas tarefas. E ele nos diz quanto vai custar também. Então, aqui no cronograma eu consigo consolidar outros dois elementos. Isso porque estão só nos pequenos projetos, não se esqueça. Consigo consolidar os recursos aqui também. E consigo consolidar o meu orçamento do projeto. Então, com esses três elementos aqui, você tem o seu projeto planejado de uma maneira muito bacana e muito bem feita. Esse cronograma aqui, eu vou mostrar para você como fazer esse nosso cronograma. Mas esse cronograma aqui, ele pode ser feito no Excel. Ele pode ser feito no Excel. Ele pode ser feito no Outlook. Ele pode ser feito numa ferramenta de to-do. Ele pode ser feito num quadro Kanban, como o Trello ou o Planner. E eu vou te mostrar todas essas ferramentas. Ferramentas gratuitas. Ferramentas que já estão à disposição para você poder controlar o seu projeto. Ah, mas Mário, eu preciso colaborar com a minha esposa, com a minha família, para eles poderem saber o que vai ser feito. Não tem problema. Eu posso criar um calendário compartilhado aqui, onde vai ser o meu calendário do projeto. Posso fazer isso no Gmail, posso fazer isso no Outlook e todo mundo vai ter acesso a quando ele precisa trabalhar, quando ele precisa fazer tal coisa, quanto custa cada uma das tarefas com o calendário do projeto. E eu tenho um quarto elemento aqui. Então, fiz a iniciação, fiz o meu escopo junto com os requisitos, tenho o meu cronograma, onde estão os recursos no orçamento. Eu tenho um quarto elemento aqui, essencial e fundamental para todo projeto, que eu chamo de documentos de apoio. Então, vou colocar aqui tóxicos de apoio. Esses documentos de apoio envolvem para a gente o gerenciamento dos riscos. E eu vou mostrar para você uma maneira fácil de fazer esse gerenciamento dos riscos. Você pode fazer também com o Excel, pode fazer com o Word. Você vai conseguir ter os seus riscos ligados ali ao seu calendário do Outlook, por exemplo, ou qualquer ferramenta simples que você estiver utilizando. E a mesma coisa para o plano de comunicação, que vai ser um documento nosso aqui importante, a matriz de comunicação. Com isso, você tem todas as coisas necessárias para um bom plano de projeto. Simples, com poucas páginas, com ferramentas gratuitas. E aí, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a execução. O que ocorre lá na execução? Então, o nosso quinto passo aqui, na verdade. O que ocorre na execução? Na execução, nós temos a mobilização, certo? Então, vou dar dicas aqui de como é que você faz para se organizar. Mobilização. Então, vou precisar dos meus recursos, eventualmente, ali, algumas pessoas para trabalharem comigo. E vem a realização, realizar o trabalho de verdade. Como é que você faz para se organizar no dia a dia? Porque o grande desafio que eu vejo desses nossos pequenos projetos, né? Então, visão geral aqui de gestão dos pequenos projetos, né? Um grande desafio que eu vejo é que nos nossos pequenos projetos, não sei você, né? Mas, muitas vezes, a gente está trabalhando em vários pequenos projetos. Então, eu tenho a reforma da minha casa, eu tenho o aniversário da minha filha, eu preciso fazer o relatório do fim do ano, preciso fazer a reforma, eu preciso planejar o evento da empresa, uma série de pequenos projetos acontecendo. E as pessoas que estão trabalhando com você também estão trabalhando nesses vários eventos. Então, vou te dar dicas importantes aqui na execução de como não perder a visibilidade e a prioridade do seu projeto. Garantir que você conseguiu os recursos ali necessários, uma pessoa, duas pessoas, cinco pessoas. Ou mesmo, se for só você no pequeno projeto, como é que você faz para poder realmente estar engajado ali e conseguir realizar as entregas que foram planejadas aqui nas nossas etapas anteriores. Então, a execução, na verdade, nada mais é do que a gente tirar o plano do papel. Mas, tem algumas dicas aqui de como é que você vai fazer isso de uma maneira mais efetiva. O sexto elemento que todo projeto precisa ter é o controle. E quando a gente pensa em controle, não sei o que vem aí à sua cabeça, mas muita gente já fica imaginando, ah, controle, então vou precisar de um monte de relatório, de status, vou precisar de software. Não, o controle aqui, ele envolve dois elementos importantes, que é o status do projeto, né, status e progresso, e a gestão da mudança que naturalmente vai ocorrer lá no seu projeto. E a parte de status, se você pensar, por exemplo, em gestão área de projetos, o Scrum, esse status é feito com uma reunião diária de 15 minutos, muito tranquilo. Dependendo do tamanho do seu projeto ou das necessidades do seu projeto, você pode até fazer uma reunião semanal para o seu projeto. O importante, que é o que eu vou te mostrar aqui, quando estivermos falando de controle, é que tem algumas coisas que você precisa estar prestando atenção. Alguns pontos muito importantes, fundamentais para o sucesso do seu projeto, que a gente vai medir com alguns indicadores e áreas de importância para o seu projeto. Então tem, de certa maneira, aqui, uma heurística, melhores práticas para você fazer o seu controle do projeto. E, finalmente, todo projeto precisa ter também o encerramento. E esse encerramento aqui é onde muitos gerentes de projeto pisam na bola, é ou não é? Porque a gente pensa em encerramento de projeto, encerramento significa realmente acabar o projeto, entregar o projeto, ter a documentação reunida, ter as lições aprendidas. Não é abandono de projeto, né? Acabei o projeto, agora joga lá e o pessoal que se vira com aquele negócio. Não, existe uma transição aqui, eu vou te ajudar a fazer essa transição suave. Então esses são os nossos sete elementos aqui que a gente tem para poder gerenciar um pequeno projeto. E como você está vendo aqui, eu estou fazendo o uso do quê? Estou fazendo o uso do tailoring, do nosso, já dito lá pelo nosso guia PMBOK, né? O que é o tailoring? É o adaptar os processos às necessidades de gestão de projetos. Então você vai entender isso melhor à medida que a gente avançar aqui nas aulas. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu tenho dois processos combinados aqui na iniciação. Eu tenho o termo de abertura e tenho o registro de stakeholders num documento só, num processo só, porque o meu projeto é pequeno. Aqui no escopo eu consolidei todos os processos de escopo. Eu tenho o plano de escopo, a nossa coleta de requisitos, coletar requisitos, definir o escopo e criar IAP tudo aqui em dois documentos. E aí eu peguei quase todos os processos de planejamento aqui, tudo que é de cronograma. A gente vai criar aqui o plano de cronograma, definir a atividade, sequenciar, sair com o calendário do projeto, tudo de uma maneira simples, com uma página, usando o nosso Outlook aqui, usando o Excel ou uma ferramenta de Studio. E eu ainda combinei toda a área de recursos e a área de custos para dentro do nosso cronograma aqui, de uma maneira simplificada. Eliminei parte de aquisições, que eu já tinha te falado, em projetos pequenos. A gente não está considerando projetos complexos de aquisições, não estamos tão preocupados ali com essa área, nem tanto com o gerenciamento dos recursos aprofundado. E aí eu tenho meus documentos de apoio, riscos e comunicação. Você vai conseguir saber todas as dicas para poder mobilizar bem, gerenciar bem, cuidar do dia a dia, garantir que as coisas estão sendo feitas. Vou te dizer quais são os principais pontos de atenção, quais são os nossos indicadores aqui de acompanhamento, como fazer um status rápido, simples, fácil, com uma figura ou com uma página de andamento do seu projeto. E por fim, um encerramento que não é o abandono do nosso projeto. Então, vamos lá, agora em cada aula a gente vai ter uma aula para cada uma dessas coisas, para a gente poder, cada vez mais aqui, pegar os nossos pequenos projetos e terminar esses pequenos projetos com sucesso. Vamos lá, então!